Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Vejam o seguinte, vamos mostrar aqui hoje para você mais um vídeo de uma dica e de uma curiosidade para quem não está ligado. É o seguinte, no Xbox One você pode comprar vários e vários jogos de qualquer live, de qualquer região. Que não seja apenas do Brasil, por exemplo. Então aqui eu vou comprar da live americana, desde que você tenha um gift card americano para você adicionar a sua conta. Ou de qualquer outra live também, Hong Kong, sei lá, da Rússia, do Japão. Se você comprar um gift card em dólar ou em moeda japonesa, por exemplo. É só você mudar para live daquela região e adicionar o gift card na sua conta. Tem que colocar o endereço da pesquisa no Google, o endereço lá daquela região. Coloca o endereço e pronto, é só comprar como eu vou fazer aqui no vídeo. E uma curiosidade desse vídeo aqui, que é o seguinte, eu já tinha um saldo de 11 dólares na minha conta americana. E tem um jogo que eu estou querendo pegar, que é o Sniper Elite 3. Ele está 13,20. Ou seja, tem uma diferencinha de mais ou menos 2 dólares aí. E cara, eu vou até dar uma dica para vocês aqui. Se a sua diferença também, se você já compra e se a sua diferença for pouca. Aqui no Mercado Livre, foi o mínimo que eu achei. Eu não quero pagar mais, porque mais ou menos 10 dólares é 35 a 40 reais. Então eu não quero pagar 30 reais por causa de 10 dólares. Sendo que eu vou precisar apenas de 2 dólares praticamente. Então o mínimo que eu achei são 3 dólares. E o mínimo também de valor que eu achei de 3 dólares é 15 reais. Então essa é a dica de hoje aqui para vocês, que eu estou recomendando para vocês. Lembrando, leia a descrição. O vendedor é super eficiente. E é de um... como que eu posso dizer? Ele funciona de uma maneira automática. Assim que você compra, ele já envia o código para você. Mas, como eu já compro no Mercado Livre há mais de 6 anos, a minha qualificação é sempre positiva. Porque eu compro, nunca tive problema com compras, com pagamento, com nada. Tá ligado? Então a minha qualificação é positiva. Se a sua conta no Mercado Livre for nova, não tiver compra nenhuma, não tiver qualificação de comprador nenhum, provavelmente não vai te enviar automático. Ele vai pedir uma forma de verificação da sua conta. Seja um telefone para ligar para você, confirmar e assim te mandar. Então algumas pessoas até reclamam. Ah, mano, eu comprei, mas ele não entregou. Porque tem isso também. Tá ligado? Então se você já faz como já tem, sei lá, acho que tem que ter pelo menos 5 pontos. É só você ler aqui embaixo o que você vai entender. Ó, descrição em breve, por onde recebo, prazo, envio automático. É só você ler por aqui que você vai estar ciente desses quesitos também para você receber o seu justificado. Eu, como eu comprei e já tenho uma qualificação positiva, já enviou automaticamente. Como vocês podem ver na mensagem aqui, ó. O código tá aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Código tal, 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 tal. Então eu vou resgatar ele agora e vou comprar o Snipe Elite 3 na live. Beleza? Então vamos voltar aqui para o Xbox. E lembrando, galera, vamos lá no Mixer. Mixer, comunidade, entretenimento e story. Eu tô na live americana. Tá ligado? Vamos aqui embaixo em oferta. Você vai carregar aqui que a internet tá um lixo. Então, em oferta, vamos aqui mesmo no Black Friday. Lembrando que esse primeiro lote da Black Friday, Black Friday, são somente acho que 4 dias. O segundo lote vai vir depois desses 4 dias. Se eu não me engano, já tem acho que 2 dias ainda pra gente aproveitar. Então se você quer aproveitar alguma coisa aí, cara, pega o mais rápido possível. Vamos descer. Tá no Snipe Elite 3. Pronto, o Snipe Elite 3 está aqui. Ele está 13 dólares e 20 centos. Então vamos clicar sobre ele. Lembrando que eu estou na live americana e eu já estou com o endereço americano adicionado. Caso você for comprar pela primeira vez, quando você colocar em adquirir, ele vai pedir o endereço. Então é só você pesquisar o endereço de um estado que não tenha impostos. Um estado da Califórnia, por exemplo, na americana, que não tenha impostos. E colocar aquele endereço na sua conta. Pronto, você vai fazer somente uma vez. Depois é só comprar normalmente. Aqui, lembrando que o meu Xbox, eu coloco senha pra ninguém mexer, ninguém tentar comprar nada na minha conta. Mas isso provavelmente não vai aparecer no seu. Bom, eu estou fazendo streaming para o PC. Lá no Xbox já apareceu há muito tempo essa tela aqui. Mas aqui está demorando um pouco. Como você quer pagar o restante? Então aqui eu vou adicionar mais um GIFT Card, que é aquele que eu comprei. Resgatar Cartão Presente. Agora eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou digitar aqueles códigos que eu acabei de mostrar para vocês. Pronto, acabei de digitar aqui mesmo, pelo PC mesmo. Vou dar um enter aqui e pronto. O código já foi adicionado aqui no Xbox. Lembrando que todos os códigos, eles são sempre... Não importa, se você colocar minúsculo, ele vai sempre ficar em maiúsculo. Isso é normal aqui no Xbox. Agora nós vamos aqui embaixo em Avançar. Para adicionar o nosso cartão presente à nossa conta, né? Nossos 3 dólares. Você ganhará o seguinte. Cartão presente Microsoft, 3 dólares. Então vamos confirmar. Para nós podermos adicionar esse saldo em nossa conta. Pronto. Agora nós temos saldo de conta da Microsoft. 14 e 53. O jogo está 13 e 20. Agora nós podemos comprar. Sniper Elite 3 Ultimate Edition. 13 e 20. Mais impostos aplicáveis. Como eu estou com o endereço do estado da Califórnia que não tem imposto. Então vai cobrar somente os 13 e 20 mesmo. Beleza? Então vamos clicar em comprar. Pronto. O jogo já é meu. Agora o que falta é só um espaço para poder instalar. Que infelizmente espaço está em falta também, galera. Que é foda. É muito jogo para a gente instalar aí. E acaba faltando espaço. Então eu também recomendo para vocês ir comprar uma HD, velho. Da Seagate. Que está no Mercado Livre aí. Que eu sempre mostro em Caçador de Promoções. Por 300 reais. Beleza? Então é isso aí. Como vocês podem ver. Eu limpar algum espaço em HD Black. O jogo precisa de 23 GB. Está bom que o jogo não é tão grande assim. Então vai dar para me pagar alguma coisa ali pequena. E já instalar o jogo. Beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso aqui. Como comprar na live americana. Adicionar endereço. Qualquer outra coisa assim. Deixa no comentário aí que eu vou ver se eu te ajudo. Beleza? Mas eu vou deixar o link na descrição. Daquele gift card lá de 3 dólares. Caso você também tenha um saldo em conta aí. E está faltando pouca diferença. Para você pegar alguma coisa. Como por exemplo. O Mortal Kombat que está 8 dólares. Caso você só tenha lá 5 dólares. Por exemplo. Está precisando de mais 3. Então pega esses 3 dólares aí. Que você vai conseguir comprar o seu Mortal Kombat. Por exemplo. Ou qualquer outro jogo aí. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui.